Olá, você sabe como atrair a prosperidade? Quando eu falo em prosperidade, eu não me refiro somente a dinheiro, finanças, mas também prosperidade em todos os aspectos da sua vida, como saúde, relacionamento, enfim, ver como sua vida pode prosperar. Nessa série de vídeos, hoje é o primeiro vídeo da série, são 10 passos para alcançar a prosperidade. Me siga nesses vídeos e você vai fazer também junto comigo exercícios da EFT. Se você ainda não conhece a EFT, é uma técnica muito simples, que une a ativação dos meridianos energéticos do corpo, de acordo com o conceito da acupuntura chinesa. Nós vamos dar leves toques nos pontinhos aqui, é muito simples, você vai me seguir. E unindo também algumas técnicas da psicologia moderna. Nós estamos ativando o nosso cérebro mais primitivo, que é o cérebro das emoções, juntamente com o cérebro do pré-frontal, que é o cérebro do racional. Pode ter certeza como essa técnica funciona e dá ótimos resultados. Se você quiser saber mais sobre essa técnica, veja aqui embaixo no link, tem uma descrição aqui, tem um link, onde você vai para um vídeo de introdução à técnica da EFT. Ela pode ser muito bem usada em todos os aspectos da nossa vida, em todos os entraves da nossa vida. Melhor dizendo, a EFT desata os seus nós. Olá, eu sou o Enes Guerreiro, fundador do site Equilíbrio Contínuo. Transforme a sua vida com a EFT. E convido você agora para fazer um exercício junto comigo sobre o primeiro passo para a prosperidade, que seria a gratidão. Antes, eu quero aproveitar também e convidar você a visitar esse link aqui embaixo, tem um link, tem uma descrição, de um curso sobre como atrair a prosperidade com a EFT. Um curso passo a passo, completo, completíssimo. Ele está em oferta especial hoje, você pode clicar ali no link ali embaixo e você pode ter acesso a mais informações sobre esse vídeo. Um curso completo a como atrair a prosperidade com a EFT. Ok? Mas vamos lá então, vamos ao nosso primeiro passo hoje, seria a gratidão. Exercício da gratidão. O que gratidão significa na sua vida? Muitas vezes nós conseguimos ser gratos por coisas que nós recebemos, que nós gostamos. Mas essas coisas têm que vir embaladas do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer na vida. E muitas vezes, certas situações que não são muito agradáveis, na verdade, quando a vida fica um pouco azeda, é muito difícil a gente ser grato, não é mesmo? Mas então, esse exercício da EFT que nós vamos fazer hoje, é mais uma meditação de como nós podemos ser gratos em todas as questões da nossa vida. E mais ainda, nós podemos ser gratos também na maneira como nós recebemos as situações na vida e nós também podemos ajudar os outros, podemos dar para os outros o que os outros precisam também. Dessa maneira, nós estamos colocando a nossa máquina da nossa vida para funcionar. E aí, tudo funciona melhor, tudo começa a prosperar melhor. Então, vamos lá, vamos ao nosso exercício. exercício, a EFT, ela tem a capacidade de tirar bloqueios da nossa cabeça, da nossa vida. Então, eu gostaria que você fechasse o olho agora, inspirasse fundo e começasse a ver o quanto você consegue ser grato pela vida, melhor dizendo, o quanto você não consegue ser grato pela vida. O que atrapalha você, quais são as situações da vida que estão lhe atrapalhando, que fazem com que você não consiga agradecer a sua vida. Então, veja lá, eu gostaria que você se sintonizasse nesse entrave da sua vida, nessa falta de gratidão, nessa falta de visão de como agradecer. Ok? A partir desse ponto, nós fazemos a EFT e nós liberamos, nós desbloqueamos esse assunto na sua vida. Então, vamos lá, inspire fundo, solta. Medite um pouco na gratidão, melhor, na sua falta de gratidão. E vamos junto comigo, o primeiro ponto que nós usamos na EFT, esse ponto aqui do lado da mão, pode ser mão direita, mão esquerda, tanto faz. Vamos começar a dar leves toques aqui. E repita comigo uma frase. Essa frase é para ajudar no conceito racional, para liberar as emoções que estão presas no conceito inconsciente. Vamos lá? Mesmo que eu tenha meus entraves na vida, e eu não consiga ver como posso ser grato com isso, eu ainda assim, apesar de tudo, eu me aceito como eu sou e me amo incondicionalmente. Mais uma vez a frase. Mesmo que eu não consiga ser grato por certas situações na minha vida, eu acho que são situações que não estão certas, por isso eu não consigo ser grato, eu ainda assim me aceito e me amo profundo e completamente, e escolho poder agora ver a minha vida de maneira com maior gratidão. Inspira fundo, solta. Agora nós vamos na sequência rápida dos pontos, eu como eu inicio aqui no início, a sobrancelha. Vamos lá? Esses entraves na minha gratidão. Você pode repetir comigo, tá? Esses entraves para ver a gratidão. Agora do lado do olho aqui. Muitas vezes é difícil eu ser grato. Agora embaixo do olho, porque eu não consigo ver sentido em ser grato por certas coisas. Embaixo do nariz. Muitas coisas vêm a mim de uma maneira azeda, triste, ruim. Agora embaixo da boca aqui, entre a boca e o queixo. E por isso eu não consigo ser grato. Agora aqui no peito, em toda essa parte do peito aqui. Eu escolho poder começar a ver a vida de uma maneira diferente. Agora embaixo do braço aqui. Começar a ver a vida com maior gratidão. E em cima da cabeça, poder ser mais grato com tudo. Agora nós repetimos a mesma sequência de novo aqui no início, a sobrancelha. Poder ser grato pelas coisas que vêm a mim. Mesmo aquelas situações que são difíceis de aceitar. Difíceis de aceitar, porque vêm embaladas de uma outra maneira. Não na maneira que eu gostaria que viessem. Aí eu reclamo. E muitas vezes eu não paro de reclamar. Eu não consigo ver que essas situações são para o meu benefício. Mesmo questões ruins da vida são para o meu benefício. Eu posso sair ganhando com isso. São lições para eu aprender na vida. Mas eu não consigo ser grato. Por isso eu me abro a possibilidade agora de entender a gratidão. Começar a agradecer por tudo que me vem à vida. O mundo que me rodeia. As pessoas com quem eu tenho contato. Começar a agradecer por tudo nesse mundo. Começar a entender sobre essa vida maravilhosa. E poder agradecer a cada segundo, a cada instante dessa vida. Poder agradecer por tudo que eu tenho. Mesmo que muitas coisas vêm na embalagem que eu não quero. Mas eu escolho poder agradecer por tudo. E dessa maneira fazer com que as energias do meu corpo possam fluir livremente. E que eu possa crescer. Eu escolho crescer na vida. E escolho também não parar nunca de agradecer. Escolho reconhecer tudo que me vem como uma dádiva. Tudo que vem a mim, mesmo que venha em embalagens ruins. Eu escolho entender que é como... Eu escolho ver como gratidão. Eu escolho estar aberto a novas ideias. Eu escolho estar com as minhas antenas ligadas a tudo que vem a mim. E poder entender que é para o meu benefício. Dessa maneira, eu consigo agradecer. E dessa maneira, eu vou começar a receber cada vez mais e mais e mais. E entender a abundância da vida. Entender que estou no caminho da prosperidade. E mais ainda. Depois de receber tanto, eu posso entender também o caminho da generosidade. Eu escolho ser generoso e poder compartilhar com os outros tudo que eu tenho. Dessa maneira, eu vivo feliz na prosperidade. Ah, inspira fundo, solta. Veja bem, esse foi um exercício mais de meditação. Mas é o primeiro passo para a sua prosperidade. Fique comigo nos próximos vídeos, onde eu vou dar a cada vídeo um passo, dez passos para alcançar a prosperidade. Dessa maneira, você também pode ter a sua vida muito feliz e muito próspera. Valeu? Eu desejo tudo de bom. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no meu canal. E também veja bem os detalhes desse curso Atraindo a Prosperidade para a EFT, que está em promoção. É especial para você. Fique aqui meu abraço. Eu desejo tudo de bom. Muita prosperidade, muita saúde, muita harmonia. E principalmente, muito bom humor. Valeu, muito obrigado.